Imagina se tivesse 10 de cada lado. Como, como, como? 10 players de cada lado. Tipo, imagina a arena, só que 10 players de cada lado. Aham. E se você morrer, você renasce. Só que o time que matar mais, primeiro ganha. Caso ou não descesse? Não, é um modo novo o VX, não tem nada a ver com nenhum outro jogo. Em vez de 10, a gente acrescenta 1 de cada lado. Coloca 11 de cada lado e uma bola. E daí a gente faz duas traves, uma de cada lado. Sabe o que é traves? Aham, sei. É um conceito muito novo. Não, eu sei, sei. E a gente chama de Pé-Bola Legends. Pé-Bola Legends, mano. Gostei, gostei. Boa, boa. Achei... A gente já tinha falado dessa ideia, né? É, cara, eu não entendi. Mas a gente coloca uma rede no meio do mapa. Nossa, uma rede? Mas como é que seria? Dez 6 jogadores de cada lado. 6? Tá, 6. Mas você não joga com o pé. Você pode até pegar, assim, mas você joga com a mão. O objetivo é com a mão, né? Porque é mais fácil, provavelmente. O pessoal do Apex tem que ouvir a gente. A gente tem umas ideias de modo de jogo muito boas, velho. Sim, cara. A gente tem umas ideias muito boas. Os caras não dão atenção pra nós. Não dão atenção pra gente. E vai fazer muito sucesso aqui no Brasil. Pé-Bola Legends. Por que eu peguei a Wingman? Eu não entendi até agora. Eu tô jogando de Haylock. Vestido, é só pra sim. Gente, pega os pontinhos de criação. Que vale muito a pena. Vale muito a pena nesse modo, os pontos de criação. Ah, eu sou horrível de Wingman. Não sei porque eu peguei ela. Eu não vou acertar nenhum tiro. Quem tem que pegar os pontos de criação, é o que treinos. Aproveita, pega esse aí e sai daí, mano. Peguei e eles estão ali, hein. Cuidado, gente. Eu não aberto, não. Dei 20 de nenhum. Acho que tem um cara sozinho aqui, ó. Já vou escanear. Ai, só dá pra escanear uma vez. Cheguei. Ai! Ali, 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 ali. Onde tá? Ali, ó. Menos 45. Vamos pra cima, vamos pra cima. Vamos, vamos. Tinha um de Wingman lá longe. A gente tá muito aberto, gente. Eu sou horrível de Wingman, velho. Pega essa arma. Menos 73. Tá quase morto, tá quase morto. Alança, 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 alança. Ai, tem um aqui comigo, gente. Puts. Ah, não. Tá aqui, ó. Tá morto ali em cima, velho. Nossa, não. Vai, Cap, é contigo. Quase, 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 quase. Ah, mano, eu tô sem as skins da arma. Eu não jogo bem sem as skins da arma, velho. Ah, mano, a Wingman machuca demais. Nossa, velho. Eu não jogo bem. Ah, a Wingman é muito boa. Eu vou jogar só de Wingman agora, mano. Na moral mesmo. A Wingman é horrível. Eu não gosto dela. Eu não sei jogar com ela. Ah, mas a gente pegou os pontos. Dá pra deixar a arma top agora. É flatline. Não esquece de pegar escudo não, velho, viu? Não, agora eu tô machucador. Não, agora eu quero ver se esses... Agora vocês não me vão ver. Vamos fazer a play. Vamos fazer a play. Não fica no aberto, tá, gente? Ô, Kitanos. Você só pode usar sua seringa uma vez? Três, quatro, cinco. Não sei. Pega ali o bagulhinho lá. Não sei se vale a pena, mano. Vale, vale, vai, vai, vai. Tem um cara aqui, gente. Ruxa nele e acabou, velho. Tá miado, BX. 48, tá sem shield já, Kitanos. Tá miado, avança. Vai pegar pelas costas, pau. Avança. Tem cara nas... 14, tá sem shield. Calma, BX! Ah, merda! Caraca, mano. Pelo amor de Deus, velho. Eu tava com mira de longa, mano. Não tinha por que eu ruxar, velho. Tava com pau, casinha. Mas era verdade, você tava casinha. Não tava casinha. Não, é lógico que eu tava com cover, mano. Eu ficava no aberto ali, junto com vocês dois. No meio do além. Não, você tinha que avançar. Vamos comprar, cara. E o cara vai pra cima dele e derrubar logo, tá ligado? Mas não tinha o que fazer, mas tinha dois ali. Você viu um só, mas eu vi dois. Tá tudo bem, tá tudo bem. Ai, nossa, essa foi tensa. Caraca, essa foi tensa. Tô com dor no coração, mano. Mano, essa foi tensa, velho. Esse jogo é grátis, gente. Esse jogo é grátis. Briguem. A gente não tá brigando não, chat. Pelo amor de Deus. Pega aqui na esquerda já, capa. Eu vou escanear pra nós. Mano, eu pego do lado. Tem cara na esquerda aqui. Tem cara na esquerda? Na esquerda, of course. É. Sim. Eu só vou pegar aqui, eu já vou pra aí. Tomou? Nossa, o Cap foi, mano. Eu não agirei. Tô contigo, Cap. Calma. Em cima, em cima. Não tô mais contigo, não, Cap. Tem cara aqui, tem cara aqui. Vem, mata os cara aqui. Merda. Segura, segura, segura. Me curando. Você finalizou esse? Tá safe, VX. Calma, tô me curando. Calma, tô me curando. A Valk tá sem shield. Tá revivendo, tá revivendo alguém. Corno, o Corno tá matando. A Valk tá morta, a Valk tá morta. Tá lá atrás. Vai, 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 vai pra cima. Vai pra cima da Valk aqui. Vem cá. Vem, Valk. 61. Tá morto, tá morto, tá morto. Tô indo por trás, monta... Nice, vambora. Vambora. Linda, 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 linda. Uso o scan? Não tem scan, é. Uma uso só, eu uso no começo pra pegar o banner. Eu usei no começo pra pegar o banner. Eu peguei tanta coisa. Ah, eu me pedi pra fazer isso. Ah, agora já foi. Vamos lá. Bora. Vai tá pra direita agora o poder, né? Cara, tinha dos dois lados, eu acho, o bagulinho. Não, não. De um lado só, não é? Vou vir pra frente. Nossa, tá me atado. Ah, peguei o poder. Tô me curando. Valk tá morto, velho. Ah, tá morto mesmo. Tomei uma flechada. Ai! Tô minhando os caras. Aqui, ó. Ah, me acertou, velho. Tem uma perto, viu? Pra direita, tá? Matou contigo. Vai ser nele, vai ser nele, capa. Junto. Ali, não, não. Tem um cara... Tá morto, tá morto. Voltou, ele recuou. Tá. Derrubei. Tô me curando, tô me curando. Me ajuda. Derrubei. Tô me chutando, só tem um em pé. Tomei, amor. Só um minuto. Onde é que ele tá? Não, filho. Vai, vai morrer. Vai, vai. Lindo. GG? GG. Boa, boa. Uuuh. Machu um pouquinho. Por quê? Matou a boca. Matou a boca? Deixa eu ver. Cadê a boca machucada? Agora, repita. Cadê? Pera, não é mal. Faz parte, machucar. Faz parte, filho. Machucar faz parte. Aí, chorou? Puta, que pariu, mano. É, aí eu... Chorou? É, embaixo ou em cima? Deixa eu ver, filho. Deixa eu ver, papai ver. Me machucou tanto, pai. Já falou, já. Eu sou tipo o Homem-Alanha. Eu sou de um Nerelo. Vai lá, dá para falar. Olha lá. Oi, que que é o Homem-Alanha? É bom para dar uma crescida, né? Oi. Vamos, vamos. Eu estou querendo fazer as minhas... Eu estou todo tudo. Ah, eu quero colocar meu... Colocera. Colocule, calma. Colocera, então. Colocera, então. Colocar o quê? Minhas skins de arma, velho. Estou sem skins nas armas. Calma aí, só um pouquinho. Na real, é só o Wingman que está fazendo. Voltei, voltei. Espera aí só um minuto. Léo Lenks, obrigado pelos dois meses. Valeu demais, mano. Muito obrigado. Ai, calma. Eu já tinha agradecido, eu não lembro. Esse modo é da hora, mano. Eu gosto. Então eu vou botar as skins em tudo. Esse modo é legal, mano. Eu queria pegar uns squad pancada, tá ligado? Vai bater de frente assim com a gente. Ficar durando nove rounds. Vai ser massa. Ficar durão? Durar nove rounds. Ah. Lindinho demais, muito fofo. O filho é bonito e o fall é feio. Tá louco? Tá louco? Vai ter ranked de arena também, mano. Vai ser massa os ranked de arena. Vai ser top, né, mano? Se parar pra ver. Ah, não vou. Vai ser da hora, eu acho. Vai ser massa, né? Arena ranked. Eu acho que podia ter mais... Eles podiam tirar esse negócio de dois rounds de diferença. Né? Eu acho que eles podiam tirar esse negócio de dois rounds de diferença e colocar mais rounds. Eu acho que seria mais interessante. Daria mais jogo. Na minha visão, né? Uma visão que eu tenho meio... Meio minha, né? Os amuletos. Verdade. Eu acho que seria mais divertido se fosse, por exemplo, mais rounds em vez desse sisteminha que eles criaram de dois rounds ganha. Dois rounds a mais ganha depois do terceiro, né? AD tá da hora, Paulo? Mano, manda um subzinho com o Prime, cara. Que aí você não toma mais AD, velho. Eu tenho que pagar as contas também, mano. Eu tenho que pagar as contas, velho. Não tem como, chat. A gente passa AD mesmo. A Twitch já... Eu deixei automático pra Twitch passar AD quando tiver AD. Por quê, né, mano? Fazer o quê, mano? Como é que eu vou pagar a conta do Isaac, né? Ó, água. Toma água, Paulo. Toma água. Ué, vocês não estão aqui? Alô? Gente, eu entrei sozinho. Tá carregando, tá carregando. O meu tá carregando ainda, na real, mano. Tá na... Aí, carregou. Bom, o VX não carregou. Vai carregar, relaxa, relaxa. Ah, tá. Ah, você pegou meu Blood Rounds? Foi mal, Paulo. Putz. Ah, eu vou jogar Kitanos. Desde quando você joga no Blood Rounds, Paulo? Eu comecei hoje. Gostei, mano, viu? Não vou mentir. É mesmo? Uhum. Tá a hora. Tem que ajudar o streamer. É bom, porque eu não aguento mais. Boa tarde. Eu vou pegar o quê? Eu vou de Wingman. Não. Não tem que qualquer coisa de Wingman. Eu vou de... Eu nunca sei o que pegar no primeiro round. Eu tô sempre perdido nisso. Hum... Que isso? Nossa, eu nunca carreguei tão rápido. Eu não sei o que pegar. O bagulho é ficar à direita. Aonde que vocês veem onde tem bagulho? No começo, a partida aparece no mapa, mano. Já tem cara aqui, já, hein? Aqui lá. Nossa! Tem muito cara, inclusive. Tô metendo o pé pra vocês. Só pra atacar, pra você aqui. Só tenho mais uma seringa. Nossa, tem loot nesse mapa. Acho que todos. Eles tão vindo. Pera, só tem um skin. Deve ser ocupado mais skin. Ah, os três tão juntinho, hein? A gente tá paradinho. Eles vão pegar o drop. Nossa, tem um caído. Tem um caído. Tem um morto. Eu vou aí. Eu vou tô morto, no caso. Vem cá. Nossa! Caminhando ali. Aqui, 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 aqui. Nice, caiu, caiu. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Se curando. Tá morto. Linda. Nossa, nossa partida foi tenso, mano. Ai, minha vida, eu tô com tudo coisa. Calma, calma, calma. Estou jogando Apex no PlayStation 4. E aí, Juju, como é que você tá? Tudo bem? Essa habilidade da Valk é da hora, mas... Putz, sei lá, mano. Acho que eu vou com a... Deixa eu ver, mas precisa de uma arma boa. Putz, eu tô ali, velho. Vou com essa aqui. Nossa, vou com essa aqui perfeita, mano. Vai ser perfeitinha pra mim. Pô, pior que eu tentei ruxar o bagulhinho lá do meio, mas não deu nem tempo. Vou ter pego escurrando, hein? Tem três, na real. Tem. Tem um aqui, ó. Já deixei marcado. Eu vou tentar pegar o do meio, beleza? Mano, o cara chega muito rápido, ali, Juju. Alô? Tá bom. Tem o cara aí dentro. Gente, eu tô preso. Nossa, tem um muito bom outro ali, velho. Derrbei, derrbei. Tá revivendo, tá revivendo esse Paz. Olha o Paz! Careca! Um ano acompanhando esse C Paz maravilhoso e 11 meses de sub menor que 3. Nice, Favio. Que isso? Que rajada foi essa, irmão? Que rajada foi essa? Mai, muito obrigado pelos 11 meses de apoio no canal, Mai. Obrigado de coração. Um ano acompanhando esse canal maravilhoso e 11 meses de sub. Vambora, Mai. Muito obrigado demais pelo sub. Valeu demais. Os bichos estavam mutados. Ele estava mutado, mano. Que loucura. Não, pera. Não, pera. Não, pera, pera, pera. O que que eu fiz? O que que eu fiz? Eu vou lutar, hein? Eu também. Vambora. Nossa, qual foi? Ficou junto, que foda, mano. Peguei só, só vim pegar o bagulho. Derrubei um, derrubei um embaixo. Só tem um então. Eu tô morto. Tá procurando. Bacana. Tá morto ali. Aquele ali tá morto. Tem um ali. Ui. Tá morto. Linda. Linda. GG. Vambora. Caraca, mano. Tô muito... Na segunda. Vamo lá. Terceira agora. Vai. GG. Vambora, família. Eu tinha pego bastante ponto, caso a gente coisasse, né, mano? Sumiu, sumiu, sumiu. Da hora. Esse modo é da hora, velho. Eu só acho que acaba muito rápido, mas é da hora. Cara, esse modo... Eu acho que, assim, como ele é rápido, ele podia ser feito também, tipo, um campeonato, tá ligado? Eles podiam pegar... Pô, pau. Aí, bota dez de cada... Não, tem que ser dezesseis, né? Tem que ser par. Dezesseis squad, faz umas oitavas de final. Aí, o campeão vai pra quarta. Ele fica só esperando o terminado dos outros, né? Daí, depois da quarta de final, vai ter quantos? Oito equipes. Aí, faz a... É, faz a quarta de final, que é oito equipes. Aí, dessas oito, então vai passar quatro. Daí, pra próxima fase, a gente chama de... Semifinal? O que você acha? Nome bom, pau. Bom, né? Bom, bom, bom. Esse nome é bom, velho. E aí, sobra dois desses aí, a gente pode chamar do quê? Final. Porque daí, ele tira o semi, tira o quarto e deixa só final. Boa. Fechou, é? Pacote dourado, velho! Simples, simples. Hã? Simples. O que vocês acharam, chat? É isso que é o normal game. Lembra como era no over, que o normal game era muito rápido? O game-repeater? Nossa, que repeater da hora. É azul e vermelha? No over? Que over? É uma branca e preta. Inovador mesmo. Tá cabeludão? Nossa, que da hora. Obrigado, coronelzinho. Cabeludaço. Vambora. Vambora. Caralho. É foda que é a repeater, né? Ah. Eu não tenho esquema da área dela, então. Eles mudaram a repeater, não, né? Fala a história dos seus patrocinadores aí. Como você conseguiu. Eita, eu me esquizinho agora da Valkyrie. Eles me conseguiram. Continua a minha voz. Na verdade, foi eles que me conseguiram. Entendeu? Deu sono já, mano. Deu sono. O Octane não tem perna. Mesmo ou é da skin? Nunca tinha reparado. Acho que as pernas dele são robóticas, né? Do Octane. Se eu não me engano. Esse mapa é da hora. Me lembra Star Wars, mano. Esse mapa, me lembra Star Wars. Azul do canhão? Uhum. Faz sentido, Fala. Faz sentido. Eu vou de Watson. Eu vou de Fuse, mano. Eu preciso jogar duas partidas de Watson, né? Ah, bora. Isso vai ser um problema. Minha esquema é insulatória. Com o que tem que jogar? Tem que jogar com o Wraith. Eu nem olhei também, é verdade. Vamos acabar com algumas carreiras hoje? Tem que jogar duas partidas de Wraith. Eu digo que nós podemos. Na história, ele sofreu um acidente. E teve que colocar implantes robóticos. Não, fala que a Rebeater agora é para usar o mesmo atleta do arco lá de virar uma 12, mano. É mesmo? Uhum. Ah, tem que enfim. Porque atirar com essa arma de perto é horrível. Como assim? Ela vira uma 12? Dá 30, 40 no corpo. Quando ela vira 12. Ficou menos inútil agora. É real. É real. É real. E tem um estoque dela que dá para colocar. Olha. Sei lá. Como é que vocês compram nesse primeiro round, mano? Eu compro um inúmer só. Eu compro o Flatline e o Reinlock. Vamos embora, vamos embora. Eu não gosto desse mapa, velho. Esse mapa aqui é o piorzinho, assim, de todos. Eu vou pegar o bagulhinho da direita. Tem cara ali, ó. Um por cima. Cuidado com os arcos, tá? É um só? Eu só vi... Não. Tem um aqui perto correndo. Morreu. Morreu. Gente, o que está acontecendo com minha vida hoje? Eu dei uma bala nesse cara aí. Nice, família. Nice. Vamos embora. Deu nem graça para o Rafe. Veio correndo. É, o cara puxou ali de boa. Veio correndo seco, 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 seco. Vocês pegaram o negócio? Cheiro de pneu queimado. Eu não peguei, porque não deu nem tempo de chegar. Então vou de novo, né? Não tenho o que fazer. Vamos pela direita? Cheguem, cheguem. Vamos pegar os da direita aqui. Bora, bora vestir. Você que manda, meu jovem. Vamos embora. Deixa eu ir. Vou de All-Star, chat. Vou ali no meio, beleza? Vou pegar o da direita aqui, rapidão. Acho que tem cara aqui já, tá? Tem, estou vindo. Estão dentro. Cuidado, Faw. Cuidado. Volta, volta. Recorre. Não dá mais. Me ajuda. Dá para recuar. Está aqui, ó. A porta aqui, ó. Coloca seu fence aí. Seus negócios aí de choque. Não dá para para onde eu quero. O cara vem da direita. Você tem um shield, ó, para derrubar para nós? Eu? Tem, é. Ele errou um pouquinho, né? Estou aqui, ó. Boa, boa, boa. Estão vindo. Está bom, meu jovem. Está morto, está morto, está morto. Boa. Válpita e sem shield. Estou dando ciclo, ciclo, ciclo. Derrubei dois. Derrubei a Válpita. Não, ainda. Nice, nice. Caraca, a All-Star é muito boa, velho. Essa arma é boa. Mano, a All-Star machuca demais. A Alice está? É. A Alice está? É. Eu não gostava dela. Ela é doa, ó. Mass point. All right. Mano, adorei essa arma. Vou jogar de All-Star, mano. O que é isso? Granadeiro. Mais uma granada por espaço de inventário. Vou jogar de All-Star, chat. Muito bom. Eu quero testar agora também. Agora que está bom. Tem um cara aqui na direita. A Valkyrie está ali em cima, ó. Uh, acertei! Você já errou? Você já errou? Não. Eu errei. Boa, cara. Calma, 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 calma. Valkyrie, Valkyrie. Não dá, não dá. Vx. Não vai dar, não vai dar. Calma. Tem um bom os dois aqui. É, só falta Valkyrie. Está sem shield. Cadê? Marca, marca. Marca, não peguei. Estou chegando, estou chegando, estou chegando. Ah, está sem vida. Boa. Abra, abre, eu quero ver o que tinha dentro. É que agora aquece em vez de carregar. A All-Star é a que não precisa de munição, né? Ela aquece, né? Então, se você der uma rajada e atirar, der uma rajada e atirar. Mano, essa arma é boa pra perto. Ela machuca demais. Hã? Por que o meu não dá pra dar emote? Cara, pra Close Combat, ela é muito boa, na real. Porque machuca muito. Eu adorei. Eu adorei essa arma. Não aparece pra sair partida. Eu acho que é porque eu morri. É, e não conta. Jogar de Wraith. É Wraith que eu tenho que jogar? É Wraith que eu tenho que jogar. Só bosta nesses pacotes. Corono. Como é que ganha a matagem de criação, mano? Cara, eu vou jogar de Wraith no Battle Royale, porque faz mais sentido. O outro ali, em qualquer modo. Bangalore, Watson, Loba. Ah, eu já tô de Watson. Vai de Bangalore. Ou Loba. Ó, comecei a usar óculos há pouco tempo. E tendo problemas com o Headshot, machucando. Por causa das perninhas. Se você tem algum problema com isso, esse aqui é bom. O que é isso? Calma aí, deixa eu confirmar se já tem os oito. Pera aí. Não, não é agora, né? 18h30 até lá tem tempo. Não, não é agora, mano. Só tô com... Ué. Ah, um homem precavido é um homem... Precavido. Precavido. Já ouviu essa frase? É verdade, é verdade. É verdade, é. É uma boa frase... É uma frase... Mano, faz muito sentido. Faz muito sentido. Eu tô perguntando antes pra não chegar na hora e falar Ô, falta um. Daí a gente vai... Tá ligado? É verdade, né? É verdade. É. Convidei, convidei, tá ligado? Mandei zap. Mandei a lixinha lá, falta um. Se até as 16h não surgir... É obrigado? Não, mas ele que é oito. Aí é zero. Fala, manda salve, salve. Vai ser da hora, hein? Porra. Qual jogo? Desses aí que a gente vai jogar hoje. Ah, mano. Eu já vi um jogo ruim, Cap, aqui, diferente de certas pessoas? Vários. Eu assisti o Sequisha jogando hoje cedo e, mano, é da hora mesmo, velho. Foi o Sequisha que eu descobri esse jogo. Eu vi ele clicando, ele falou, nossa, esse jogo aqui vai bombar em streamers. Ô, joguem que é bom pra caralho. E aí eu falei, opa, não me engano, não me engano, não me engano, não me engano. Viu que é da hora, mano? E streamers? Eu sou streamer. E aí eu vi que ele tava jogando também. Ele tava jogando com um random ainda, o de cedo, né? Não era nem com um conhecido, eu acho. É que é difícil juntar oito a oito a pessoa, né, mano? Ah, mas só fecha a partida de ter oito pessoas? Não. É, acho que são oito, né, o padrão. Acho que não fecha com menos, não sei, mano. Eu não assisti direito, assisti bem pouco. Eu não sei. Cheiro de pneu queimando, motor estragado, macarrão sem bolso. O quê? Meu coelho produz 1.2 milímetros. Tudo vai ser ótimo. Pelo menos, é isso que eu continuo dizendo. É a música, ué! Cada vez mais o Paulo parece o meu cunhado de 46 anos, mano. Chá! Opa, estava desmontado. Ô, chá! Ô, chá! É, é o chá de buco que eu vou tomar aqui, dá licença. Ah, tá, acho que delícia. Quer entrar no nosso clã, Alô? Não, não quero. Não, não, eu... Se você falar o nome do clã certinho, eu entro. Posso falar então? Fala, fala, vai. Você entra mesmo. Vai, vai, fala. Você entra mesmo. Ele vai ter que entrar, ele vai ter. Você entra mesmo, não, você entra mesmo. Não, não fala, não sucumba. Não, não, não fala. Não, você falou aqui. Não quero que você fale esse tipo de palavra, cara. Mas se eu falasse entre? Não, Paulo, não quero que você fale só por causa de mim, mano. Eu não quero ter um cara que fez você falar uma palavra de baixo que Alan, cara. Ele é longe de mim, se fazer um... Não, tranquilo. Eu não sou amigo desse, mano. Você tá louco? Eu não ia falar, Alan, você sabe, né? O Cap é desses. O Cap quer que você fale. Mas eu não ia falar, tá louco? Até parece. Tá fora. Eu quero que ele fale mesmo. Aí, ó. Aí é osso. Vou lá pegar um negocinho ali da esquerda. Esse mapa aqui eu nunca joguei, hein? Esse mapa é muito aberto. Tem cara na esquerda já. Pô, vamos pra direita pegar os bagulhos da direita e fazer ponto. O que é isso? Gente, voltei pra trás. Alô. O que você tá fazendo aí? Falta. Pegando os bagulhos. Tem cara aqui, inclusive. Tá lagado pra vocês também, gente? A gente tá fazendo o rio vermelho. Ajuda. O Falta tá lá longe. Tá lagado, tá lagado. Eu vim pegar o Brang Johnson, mano. É, mas esse é um jogo de time. Não é pegar pontinho. Eu falei pra vocês virem comigo. Ninguém me obedece, mano. Nem parece que eu sou o líder desse time. Mas não é. Você não é. Me ajuda, me ajuda. Tá fechando, hein? Aqui, ó. Rassova isso aí. Tá morto. Aqui comigo. Não dá, não dá, não dá. Cara, eu não recuo. Não dava. O cara tava em cima de mim. Como é que você queria que eu recuasse? Eu tinha dado bala nele, eu falo. Mas ele tava ali, mano. Não tem carro. Deixa eu ver. Não! Ah, velho. Quase, quase. Relaxa. Relaxa. Provavelmente amanhã tá no canal de VODs. Provavelmente a meia vai estar no canal de VODs. Jogou bem. Quem? Todo mundo. Jogou bem. Não, mas eu acho que a gente tem que perder as duas primeiras. Pra dar mais jogo, mano. Senão fica sem graça, tá ligado? Acaba rápido. As duas primeiras a gente tem que perder, mano. Vamos perder essa aqui também. Vamos só focar em pegar os pontos. Vamos, vamos. Depois a gente dá as... Nossa, aí a gente faz o show. Vamos, promessa aqui. Promessa que os caras jogavam direitinho. Cara, eu achei que tinha alguém na esquerda. Aí eu falei. Então vou na direita pegar 400 pontos. Tem mais cover aqui. Oh, pegaram o ponto aí, hein. Ui! Aqui. Tá dando a volta aqui, Vx. É, eles sabem que me miou. Eles estão jogando direito. Que jeito que eu falo. Derrubei um. Boa. Oh, derrubou um. Boa. Seja de cover. Tá ali, tá aí. Ele tá aí, Vx. Tá morto. Foi. É isso aí. Nossa, ele mudou a arma muito rápido. Eu acho que ele tava com um negocinho de dar wing. Da wing, né? É, de mudar a arma rápido. Olha o sub, careca! Tem isso, então. Nice. Arty Urs SN. Obrigado, velho. Pelo sub. Valeu demais por estar apoiando o canal, Arty. Valeu demais de coração. Obrigadão pelo apoio. E isso. Obrigadão de coração por estar apoiando, viu? Eu ainda não sei direito de comprar nos rounds. Ah, eu tô pegando a Spitify ali, mano. Eu gasto quase tudo. Pela esquerda, pela esquerda, agora. Eu gasto o ponto tudo, eu gasto tudo. Isso. Quase. Eu gasto tudo. Hum. Pegar o ponto aqui já. Vamos terminar logo isso aí, porque eu tô chegando na comida, velho. O cara pegou os shields e tudo, velho. Tem de ir pela esquerda. É aqui. Tá bom, tá Valkyrie. Tá bom, tá Valkyrie. Octane aqui também. Agora é a hora de... De um pra conta. De um, de outro. Deu bem um. Octane, mira no Octane. Tá morto. Isso aí, galera. Vamos que vamos, bacana. Intecável? Pera, já acabou? Acabou, não. Acabou, não. Acabou, não. Já acabou ainda? Ai, mano, não tem que ter uma corrida. Ganhar uma segunda. Batata é mó bom. Mano, eu gosto de batata. Batata, eu gosto. Putz, eu gosto de quase batata. É porque o cara vai chegar e... Pô, eu gosto de batata. Batata é bom. Vou comprar uma ult aqui. Vai, puta, né. Você já virou dançando, gente? Ah, vem dois shielding aqui. Vai eu dançando, ó. Ó, ó o passinho. Um. Nossa. As duas coisas... Mano, batata palha é bom. Batata ruffles é bom. Batata cozida, batata frita, batata assada, batata batata. Porque batata é bom, mano. Entra no portal. Nossa, tem portal, nem sabia. Nossa, que doido. Eu não entendo. Vou pegar aqui o Bramie Johnson, viu? Ai, tomei tirinho. Vou subir aqui na esquerda. Acho que eu que tenho. Tô me ajudando, tô me ajudando. Tá morto, Bloodhound tá morto. Ah, eles, eles sabem. Bloodhound tomou outro. Off game também, off game também. Vai, vai, vai. Tô recarregando. Mas, vambora. Vamos lá pegar mais comigo. Caraca, velho. Na moral, mano. Esse modo é bom, né, chat? Alguém me explica aqui. Ganhei skin de uma lenda, porém não tenho a lenda em si, que é o caos skin. Então a skin fica desbloqueada ou bloqueada? Você não consegue usar só, mas quando você tiver o caos, acho que ela libera. Como é que dança? Ai, dancei, gente. Que delícia. Ah, adoro, mano. Vamos ver se você vai pegar comida. Confirma no set da Ace, foi meio que tu tem o Prime mesmo. Caraca, o Prime, olha lá. Quem é Prime, chat? Inclusive, né, mano? Obrigado a falar a todos. Vambora, Juju. Aqui, nós tá aqui pra isso, Juju. Nós tá aqui. Pringles é bom. Nossa, Pringles é muito bom, mano. Pringles é caro, né, o God? É gostoso o Pringles, mas é caro e vem só de o que dói, né? Porque a PEC está tão bugada. Teve atualização, eles estão corrigindo os bugzinhos e tal. Cara, a PEC é uma da arena é da hora demais, mano. Muito bom. Pois é, da hora, da hora. Dá pra comprar emotes com metade de criação? Ah, sei lá. Bom, já já completei a missão da Watson, né? Ixi, tem mais. Cause dano... 5 mil de dano em Battle Royale. Saquei 50 itens épicos em Battle Royale. Realize 50 derrubadas em arenas. Ah. Cause mil de dano com pistolas. Em qualquer modo, em Battle Royale. Qualquer modo. E? Jogue 12 partidas. Você precisa jogar 12 partidas com Bangalore ou... Rampart. Vamos jogar. Jogar de Rampart. Ó, o senhor tá usando sapatos? Hoje eu tô de chinelo, mano. Tá calorzinho. Tô de chinelo. 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 E aí Estou no banheiro, chat? Espera aí, já volta rapidão Rapidão, chat Olá Bora Opa O que você compra para comer? Ah, comprei aquele sanduba lá Ah, sei aquele O Subnautica Hã? Subnautica Ah Do metrô? Aquele do metrô? É, ué Sabe? Sei, sei Da hora, da hora Achei até um suquinho de caixinha que tinha aqui No caso Suco de caju Vamos jogar um Battle Royale daqui a pouco É Eu acho que quando a gente perder A gente tem que Battle Royale Porque a gente está aumentando Nosso insignia agora, né? No caso a gente chegou em 3 agora Né? Ah, eu nem li para em Se insignia, eu falo a verdade Ah, eu ligo Já pensou? Aquela insignia com 28 partidas seguidas De vitórias, mano Oh, impressionante Tem um amigo dos meninos aí Que está no nosso Nosso grupo Ele já está com 38 seguidas Eu sério? Caramba A gente vai perder agora mesmo Então não tem problema Mano, tem 88 jogadores na fila Que horror Mano, tem 88 jogadores na fila, velho Loucura Região de Araras Não chove há semanas Aqui faz um tempinho que não chove, eu acho Uns duas semanas, eu acho Isso é muito ou é pouco? O que você está comendo, VX? Não sei, mano Mas é bastante gente no game, né? 88 Sanduíche do metrô Sanduíche do metrô? Que isso? Isso é muito ou é pouco? Eu sempre estou vestida para matar Hum Eu mantenho meus amigos insulados Vai perguntar na live dele É verdade, mano Vai perguntar na live dele Sai fora Se prepara que vai vir onda forte de frio no sul Ai, gente Eu não gosto muito de frio, mano Vou com essa Acho que a melhor arma por começo é a Aerostar Ai, eu fui de Watson de novo Eu esqueci Eu gosto de alternator, cara Eu gosto de alternator, viu? Alternator é bom, inclusive É Tem razão, capo Alternator é boa Ele está dançando, mano Estou dançando todo com esse de round Por isso que a gente está ganhando Nossa Acho que esse mapa é mais divertidinho Caralho O Paulo ligou o JBL lá, mano Pegou, pegou, pegou Na esquerda, né? Na esquerda, né? Ali na direita Pega na direita Pega na direita Solo aqui no aberto Vem, vem, vem Estou longe Não está mais Ele pegou o Silvio Nei 30 no meliante ali Tem um cara que abriu lá Ai, gente Estou machucado Nossa Cabecei a bala Não está vindo Mano A gente não pegou nenhum ponto no começo A gente pegou algum ponto ou não, né? Eu não peguei nada Eu peguei personagem errado Mas tudo bem Deve ter pego um shield pelo menos Mãe ideia, má ideia Vamos pela direita ali então Pegar o shield lá no bagulho Chegar a nossa frente lá Então bora Não está de acordo com o que tem não, velho Estou doido da cabeça É pathfinder Ainda assim Ah, aqui é fechadinho Não dá, droga Gostei desse salto, pau Eu não me matei Eu não me matei, relaxa Me matei, droga Caraca, o cara me matou no ar ainda É moral, velho Eu só fui pelo meio do espreito ali Eu estava no aberto, vexiz Só tinha ali que eu ia ter cover O cara estava atirando em mim Você estava ali o tempo todo Eu estava ali, cara Você não está na minha câmera, vexiz Eu ali, mano Faz o seguinte Eu vou ficar na base Quando você morrer, você vitela E você fala o que tem que fazer, velho Pelo amor de Deus É só você não se matar Eu não estou me matando Eu tomei uma flechada Agora eu estou armado Acho que três é o máximo mesmo, chat Imagina Agora vai, chat Agora vai, agora vai O cara me deu uma arqueirada no ar, velho Eu estou me botando com esse... Não, eu sou a Insigne, velho Qual o Insigne é? É porque depende muito do time Eu estou morto Não, não é possível O cara ficou pulando e atirando O cara é muito bom de Pathfinder ali, velho Maluco Você não matou ele ainda assim? Eu não matei, mano Você não viu o que esse cara fez, velho Eu fui o primeiro a cair Eu? Falei agora vai lá